O termo artrite, ele é genérico, que significa a inflamação das nossas articulações. Então, existe dezenas de tipos de artrite, sendo artrose, também conhecida como osteoartrite ou osteoartrose, que é a forma mais comum. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatóide, muito além das juntas, eu sou a Renata. Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus. Bom, não se esquece de deixar o seu like para você não se esquecer, vai me ajudar muito aqui com o canal, gente. Peço muito like. Se inscrever se você não é inscrito, às vezes você está vendo pela primeira vez esse vídeo, está gostando. Lembre-se que é um canal que fala sobre doenças crônicas, doenças autoimune, principalmente em relação à artrite Rheumatóide. Então, se inscreva, ative o sininho para você receber os vídeos, todos os dias vídeos aqui. Então, fique à vontade para fazer parte aqui da família Artrite Rheumatóide, muito além das juntas. A gente tem várias redes sociais, está aqui na descrição do vídeo. Tem um grupo do WhatsApp onde muitas pessoas participam, onde você pode interagir, você pode contar sobre a sua história, como que você adquiriu a sua doença autoimune, a sua doença crônica. Então, é onde você pode desabafar e contar com pessoas que também passam pelo que você passa. Bom, o local onde dois ossos se encontram, ele é habitualmente coberto com um material borrachudo e lubrificado, que é chamado de cartilagem. Então, ela permite que os nossos ossos deslizem um sobre o outro com um mínimo artrito, sendo assim, é uma espécie de amortecedor. A artrose era a doença causada pelo desgaste da nossa cartilagem, o que acaba provocando o aumento dessa fricção entre os ossos, e acaba levando a inflamação no local, que é a artrite, que é a dor e incapacidade funcional. Na visão metafísica, o corpo ele retrata e reflete os nossos padrões energéticos, mentais e emocionais. Em última análise, qualquer patologia, dor ou bloqueio, só se instala no corpo físico em decorrência de um desequilíbrio nos padrões que eu disse agora. Então, o termo metafísica significa meta, que é além da física, e também matéria. Portanto, tudo aquilo que se estiver além do físico poderá ser considerado metafísica. Entenderam agora? Meta é além e física é a matéria. Bom, de acordo com vários relacionados à metafísica, é uma busca da causa, do princípio inserido nessa filosofia, de origem do conhecimento e sabedoria. Já a metafísica da saúde, ela se baseia na busca da causa da saúde e da doença. Algumas doenças físicas que afetam o nosso organismo, têm uma causa orgânica, conforme a ciência aponta. A metafísica da saúde, ela observa que, paralela a esse quadro físico, existem conflitos emocionais. O mau uso das nossas faculdades acaba sendo aí, fazendo com que o nosso corpo apresente essas doenças. Então, segundo a metafísica da saúde, a gente compreende, resumidamente, quais são as nossas condições que nos mantêm saudáveis e por que a gente adoece. Em relação às articulações, as articulações simbolizam gratidão no relacionamento humano e a facilidade para compreender as mudanças obrigatórias no seu rumo. Quanto mais natural e confortador for o seu jeito de aceitar a vida com as suas articulações e mudanças repentinas, mais saudáveis serão as suas articulações. Quem não sente gratidão e alegria pelas coisas simples que tantas outras pessoas quanto a natureza lhe proporciona, não reconhece docilmente os favores e gentilezas que lhe dedicam. E não percebe também a grandiosidade de cada gesto, por menor que seja, está sujeito a ter problemas nas articulações e principalmente na articulação da coxa com o quadril, cabeça e fêmur, que simboliza a avareza, a mente, a inflexibilidade e a pegada também. Portanto, quanto mais você for compreensível e flexível com as suas atitudes, alheias também, melhores e mais livres serão as suas articulações. Articule-se com sabedoria. Portanto, o que eu quis dizer é, a gente tem que ser feliz, mesmo com os nossos problemas, nossas alimentações, nossas dores. Tem dias que a gente vai estar ruim, tem dias que a gente vai estar péssimo, tem dias que a gente vai estar mais ou menos, mas agradeça, erga os braços, erga as mãos e agradeça a Deus por você ter braço, por você ter perna, por você ter pé. Está inchado, está torto, dói, mas ele está ali. Então, gente, não é fácil. Eu sei que não é fácil, eu já passei por uma crise terrível, estou me recuperando, mas em nenhum momento eu questionei a Deus, eu reclamei. A única coisa que eu falava para ele é que me dê força para que eu aguente cada dia essas crises, essas dores, tudo. Então, gente, a gente tem que ser cada vez mais forte. É só pedir a Deus força. Força para a gente suportar cada dia mais todas as crises que for ter, e as que não for ter também. Em relação à artrite, ela representa um coração cheio de críticas e ressentimentos por pessoas que não valorizam seus esforços. Pessoas com esse tipo de inflamação são que às vezes perdem muito tempo questionando em pensamento os porquê das atitudes das pessoas. Foi o que eu acabei de falar. Não conseguem sentir que são amadas, que geram conflitos de carência, costumam culpar os outros pelo mal que aflige. Não, nem todas, tá? Então, se as pessoas se desligassem do passado através do perdão. Óbvio que a gente se irrita, gente, com pessoas mal informadas, que ficam falando que a gente está com frescura, que a dorzinha que qualquer remédio passa. A gente fica mesmo chateado, magoado, com raiva. Mas não vamos guardar isso pra gente. A gente tem que ser tolerável, sim. Mas vamos esquecer, né, gente? Porque vai piorar mais, a gente vai ficar irritado, a gente vai ficar triste. E acaba sendo afetado, atingindo o quê? As nossas articulações. A gente vai sentir mais dor, a gente vai se sentir mais indisposto. Então, a melhor coisa, por mais difícil que seja, é ignorar. Em relação à artrose, que é um desgaste das articulações, que no âmbito metafísico refere-se às nossas dificuldades de ceder e abrir as mãos dos pontos de vista. Ceder às vontades pode ser inevitável frente às diversidades. Porém, se dificilmente as pessoas se refazem diante das frustrações, a maioria delas ficam chateadas a ponto de perder a disposição para as novas opções que o momento oferece. Fazem com o que é necessário, mas não sentem a menor graça, visto-se de que de acordo com o que planejou ou gostaria que acontecesse. Aprenda a ceder sem comprometer a sua disposição, à vontade de interagir com as novas situações. Procure retomar a determinação e manter o apreço pelas circunstâncias inusitadas. Ou seja, não é fácil. Não é fácil lidar quando a gente se aborrece com situações que a gente não conseguir abrir uma garrafa, abrir uma janela, abrir uma porta por conta da dor, da inflamação. Tem hora que a gente fica chateado, a gente fica nervoso. Mas lembre, gente, que a gente tem as dificuldades, tem coisas que a gente pode refazer diante de tantas frustrações. Tem, mas vamos tentar tirar a aprendizada de tudo isso. Aí você fala, Renata, mas a dor é insuportável. Eu sei que é. Eu fiquei três meses na cama travada e sei o quanto é insuportável. Mas cada dia, cada movimentinho que a gente faz, que a gente não sente dor, já é um alívio, não é verdade? Então vamos tentar pôr isso em prática, gente. Se hoje você não está conseguindo fazer coisas que você não fazia antes, amanhã você consegue. Ou depois de amanhã, tempo é que não falta para a gente. Espero muito que esse vídeo tenha te dado muita força para você enfrentar cada dia que passa as suas dores, seja de qualquer tipo de doença. Eu citei aqui artrite e artrose, que são as mais conhecidas. Não que estão de ser as mais conhecidas, mas são as que a maioria das pessoas tem. Mas comente aqui embaixo qual é a sua doença. A fibromialgia, você tem lúpus, você tem hortoartrite, você tem... Sei lá, gente, vamos comentar, vamos compartilhar também para que outras pessoas sejam motivadas para ter força e enfrentar cada dia que passa essas dores, essas indisposições, porque não é fácil ver com dor. Mas lembre-se, a gente é maior do que ela. Ela pode derrubar a gente, mas jamais vencer. Um beijo no coração de todas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Que Deus abençoe a sua casa, o seu lar, a sua vida. E não vamos, gente, desanimar. Não vamos mesmo. Estamos juntos no mesmo barco, cada um se ajudando. Todos vão se recuperar com a graça de Deus. Porque Deus e Jesus é o médico dos médicos. Até o próximo. Artrite e Amatóide, muito além das juntas. Tchau, tchau. 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 Tchau.